Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos separar muitos pedidos, tem cada pedido incrível que vocês não estão entendendo. Então aproveita para se inscrever no canal, já deixa o like e vamos começar pelo pedido da... Vamos ver o nome... Fernanda Reis, tá muito lindo, vocês vão se apaixonar. Olha isso, gente, muito colorido, cheio de bloquinhos, muitas canetas maravilhosas também, vários itens da Cartões Gigantes. Eu adoro esse checklist, ele é muito fofinho e a gramatura é 90, então dá para usar todas essas canetinhas tranquilamente. Também tem esse outro modelo pautado da BRW, esse coloridinho também da BRW, mas esse é de coração. Aqui tem o planejamento de estudos de gatinhos e olha quanta coisa legal. BRW Fine Liner, também tem esses lançamentos da Jocar, fitinha corretiva, muito fofinha também. Além de marca-texto, canetas maravilhosas, uma Uniball Eye 038 e uma molinha raio-gel também na cor azul, modelo neon. Aqui tem mais bloquinhos da Cartões Gigantes, esses daqui são os trifofinhos, olha que lindos. Aqui vem três bloquinhos diferentes, eles não são adesivados, tá? Também tem esse modelo que é o Jornalista, esse que é o da Jocar, que também é lançamento. Tem um de gatinhos e um de modelinho happy. Vou colocar de brinde aqui para a Fê, por conta do cupom ECOBAG, muito lindinha essa bag da Leonora, né, gente? São três itens da Jocar, olha que fofo. Tem as marca-texto, também tem os bloquinhos, arrasou super. Eu adoro quando vocês compram esses adesivos, gente, eu fico apaixonada nas comprinhas, porque super combina com os outros itens também. Essa aqui é uma cartelinha da Tilibra, metalizada, também tem marca-texto da Jocar, esse aqui é o kit novo. E aqui tem esse kit de 12 cores, da linha Love, que é uma novidade, e a pontinha é 04. Gente, a Kalinka também, a Ariana, ela faz aniversário dia 19 de abril, e olha que lindo o presente dela, sério. Adorei, aqui é o kit de Cosmos, da Tris, vem essas seis cores, com bastante glitter. Kit pastel, office da Jocar. Também tem aqui esses dois clips bem lindos, olha que demais, da linha Soul Garden. Tem também dessa mesma linha, este bloquinho lindíssimo da abelhinha, ele é adesivado. Canetas da Uniball, modelinho esse aqui, Uniball Eye Micro, pontinha 05. E também colas triangulares, uma roxa e uma azul. Olha só, gente, a dona Ângela veio nos ajudar hoje. Cadê a Ângela? Dá oi, Ângela. Oi! Oi! Aí ela veio fazer um milagre aqui, porque estava caótico, né? Mas meu pai falou que é com ele, que ele que arrumou tudo. Mas ele já conhece a figura, né? Aqui a gente colocou um pouquinho de molhinho em Leonora, que a gente ainda vai organizar. Tem algumas caixinhas montadas, mas já deu um bom jeito, né, pai? Eu. 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 Fico doido. Por enquanto ficou assim aqui, enquanto a gente não abre a porta, né? Vocês já sabem. Então aqui ficou um monte de ruazinha, mas aí a gente vai ver como é que vai ficar depois. Ai, ai. Hoje é segunda-feira, final de semana, depois do meu aniversário. Foi muito legal, eu até postei ali no Instagram as fotos, vídeo do meu bolo, fiz o bolo de canetas. Vou ver se eu deixo aqui uma fotinha pra vocês, tá? A gente já vai começar a trabalhar, separar pedido. E essa semana a gente vai resolver da nossa porta aqui, a bendita porta, abrir a parede. E aí vai ficar bem mais espaçoso. O que eu quero fazer aqui na odd? Vou mostrar pra vocês. Aqui a gente entra e aqui eu quero colocar a porta pra ir pra outra sala. A outra sala é mais ou menos desse mesmo estilo, mas a porta é centralizada. Depois eu mostro direitinho. Aí eu quero colocar mais prateleiras para cá. Essa bancada vai lá pra outra sala. E eu vou colocar ali a estação de conferir pedido. Que aí eu vou deixar uma mesa assim ou eu vou comprar uma outra bancada dessa. Ainda não decidi. Porque ela é mais alta, tá vendo? Não sei se dá pra ver, acho que dá. E eu vou colocar pra lá pra conferir. E aqui vai ficar um vão pra rodar o carrinho. Esse daqui, pra gente levar os pedidos ali pro outro lado. Então aqui vai ficar a separação e conferência. E aí na outra sala a embalagem. Que legal esse recadinho aqui. A compra é para as gêmeas Yasmin e Vitória. Elas assistem o seu programa no YouTube e pedem pra vocês mandarem um beijo. Um beijo pra vocês. Eu adorei as escolhas. Vamos começar por essa lapiseira belíssima da Minnie. Olha os detalhes. Ela é da Molinha, eu adoro. Também tem marca texta pagável. Elas compraram dois na cor azul. Esse aqui é o modelinho Lumine X da CIS. Você marca de um lado e apaga de outro. Também tem caneta gel. Essa aqui é da BRW. Elas compraram duas na cor roxa. É bem legal essa caneta. Tem uma pigmentação muito boa. Pontinha 1.0. Duas colas triangular. Elas são da Léo e Léo. E elas são da cor roxa, gente. Que legal, né? E também temos a borrachinha de vassourinha. Também na cor roxa. Vou separar dois mimos pra elas. E elas também são aqui de florir. Porque fiquei bem feliz. Eu fiquei muito, muito, muito emocionada com esse pedido aqui da Karina. Ela deixou um recadinho muito legal, gente. Ela colocou aqui que elas estão fazendo a primeira compra no meu aniversário. Que foi sábado. E olha que lindo. Eu, Karina, e minha mãe, Paula. Esperamos que seja um dia muito alegre, colorido, cheio de inspirações e muito sucesso. Desejamos tudo de melhor para você hoje e sempre. Beijinhos. Observação. Minha mãe disse que você é muito fofa. Tá viciada no teu canal do YouTube. Então bora conferir o que as meninas compraram. Achei lindo demais. Já gostei muito desse planner. É um dos meus preferidos. E tem muita washtape também. Para guardar as washtapes também tem o suporte da Molin, que é um organizador muito legal. Aqui também tem dois modelinhos de planner. Eles são permanentes. Então esse aqui é da Ariel. E também tem o do Mickey. Eles são muito lindos. É da Daki. E eles são todos temáticos, tá vendo? Você pode usar no ano que você quiser. E aqui ele é todo decoradinho. Vem também adesivos. No do Mickey também. Ele é todo temático. Olha que lindo. Aí no final também tem outros desenhinhos. Tem outras coisas para organizar. Quer ver, ó. Tem também para anotar de aniversário. Muito bacana. E o tamanho dele também é ótimo. Para cá tem essas fofurinhas aqui, que são marca-texto de picolé. Dois kits de borrachinhas. Vem dez borrachinhas no pote. Aí tem esses modelinhos. Também tem essa washi tape lindíssima. Que é da Léo Art. Ela é muito bonita. E aqui do lado tem mais produtos, ó. Giz de cera metalizado. Esse bloquinho super fofinho da Hello Kitty. Aqui é para marcar a página. Aqui é post-it. E olha aqui, gente. Várias borrachinhas. Marca-texto glitter. As meninas compraram em três cores. E também tem mais washi tapes. Essas daqui são perfumadas. Tem hortelã, lavanda, morango e pêssego. E mais esses dois modelos, ó. Da Mini. E essa daqui da BRW. Agora eu vou escolher um brinde para as meninas. E depois, olha quem vai embalar. O meu pai e a minha mãe. Dá um oizinho. Já tem algumas caixinhas embaladas. Aqui tem pedido também. Aqui no pedido da Roselene, eu queria mostrar algumas coisas para vocês, tá? Ela comprou várias canetas da Moline A1. E esse modelo, ele tem tanto as coloridinhas, quanto as cores básicas. São muito boas, bem fininhas. Aqui também tem mini perfurador. E ele é de um furo só, também é bem legal. Ela comprou vários apontadores. Esse aqui é o modelo Twin. Que ele tem dois buraquinhos. Ele faz dois tipos de ponta, tá? Não é para lapijumbo. Faz dois tipos de ponta. E esse daqui dá para lapijumbo também. Que é o modelo ARC. E de canetas também tem esses modelinhos aqui. Esse aqui é o kit da Moline, que é a Moline Traion. É bem legal. Tem essas cores bem diferentonas, ó. Bem bonito. E também tem esse modelo, que é de marcadores permanentes. Tem dois tipos de ponta. Uma mais fina e uma mais larguinha. E é super colorido. Esse pedido da Aline também tá bem bonito, ó. Tem canetas vintage 04. Também tem lápis de cor. Inclusive, gente, vários kits bem legais de lápis de cor no site. Canetinhas com muito glitter. Essa marca Tess, que é bem legal também. É uma novidade da Jocar. Vem seis cores. Também tem avulso. E olha isso. Mais canetinhas A1. Preto, azul e vermelho. Elas são bem fininhas, tá? Pontinha 07. E esse kit é bem legal também, que ele tem as cores vibrantes 04. Ótimo custo-benefício. E a nossa famosa régua da Moline. Minha mãe tá embalando. Esse aqui é o pedido da Roselene. Aí ela encaixou bem direitinho aqui as canetas, os apontadores. Mini perfurador. E tá colocando no saquinho mais canetinhas. Que aí não vai balançando, sabe? É bem fofinho. Roselene, tudo no capricho pra você, viu? Pra você e pra Bela. Bela, beijinhos, viu? Olha que fofura. Aí agora falta colocar a etiquetinha. Também tem o brindicinho. Mãe, mostra os seus chinelinhos, super chique. Olha, gente, pantufinha. Ó, cheia dos corações. Minha mãe ficou com inveja do meu pai. Agora ela também bota os coraçõezinhos. Tcharam! Prontinho. Partiu o salvador. Que delícia. Achei lindo também o pedido da Lorena. Gostei que ela combinou aqui o washi tape com o caderninho happy. Esse caderno happy já mostrei um milhão de vezes, né, gente? Mas não canso. Ele é lindo demais. Tem aqui também adesivos. Essa washi voltou pro site essa semana. Tem bastante glitter. Esse modelo eu adoro. É muito fofo. Eles são um pouquinho mais fininhos, tá vendo? Ó, pra vocês verem a diferença. E também tem aqui caneta love da Moline. Esse kit que também é lançamento da Jocar, que é muito legal. Ponta 04. E olha só que fofo. Marca páginas. Aqui no pedido da Lu tem várias borrachinhas sweep. Tem aqui uma de cada cor. Rosa, turquesa e lilás. Aqui também tem esses produtinhos vintage. Tanto marca texto quanto a Fine. No mesmo estilo tem a Fine pastel. Marca texto glitter. Canetinhas perfumadas. Essa caneta borracha, que é da Moline. Tem do Mickey também ali no site. Da Minnie. Ou outras opções da linha Love. Canetinha Jolie. Ela é mais gordinha, tá vendo? Mais jumbo. Muito fofa. E aqui também tem essa lapiseira, que é bem legal. Que é a Tris Slim. Ponta 07. Tem outras cores também. E pra cá a canetinha Trayon da Moline. E fitinhas decorativas. Pedido lindíssimo da Adma. Olha que show, gente. Tem esse super estojo de raposinha. Eu acho muito lindo. No site também tem outro modelo. Tem o do Ouriço Pigmeu, que é bem fofo. Aqui tem as divisórias. Também tem aqui esse espaço embaixo, que é do box. O Ouriço Pigmeu. Meu Deus do céu, ele acha engraçado tudo. Ai, ai. Deixa eu continuar, gente. Então, aqui temos o estojinho. Tem o outro modelo, que eu não vou falar o nome. E aqui tem várias canetinhas, ó. Essa aqui, Moline Trayon. Também tem esse kit de marca texto BRW. Esse conjuntinho é muito legal, que é da Tribol. Ponta bem fininha, muito macia, tá? Lápis de cor pastel. Também tem esse, que é muito show. Que é metade metal, metade neon. Que é da Léo e Léo. Conjuntinho de marca texto Glitter. E também tem as canetinhas da Uniball, modelinho Y. Esse aqui é a Fine, que é a 07. Próximo pedido é da Luciana. E tudo indica que ela faz aniversário no mesmo dia que eu, dia 17 de abril. Então, feliz aniversário, Lu. Olha que lindas as escolhas dela. Eu adorei, gente. Deixa eu mostrar com mais detalhes. Primeiro, temos aqui fitinha. Essa aqui é a de coração da Tilibra. Lápis de cor neon. O combo mais vendido do site. Também tem esse apontador, que eu amo. Já falei aqui 20 vezes pra vocês. E essas canetas são tudo, né? Temos as Ginzas, que meu pai ama. Tem aqui a Graffiti. Também tem essa fit. Também tem marca texto Glitter. Essa é a Uniball Y. Ela comprou na cor roxa. E também uma caneta com cheirinho de café. Um beijo, Lu. Beijo. Pra um aniversário, Lu. Tudo descombinado. Feliz aniversário, Lu. E esse é o último pedido de hoje. É o pedido da Janaína. E vim mostrar pra vocês. Olha quanto produto incrível. Tem várias borrachinhas sweep. Ela comprou na cor rosa e na cor lilás. Essa fitinha que ela é corretiva. Ela comprou de ursinho. Também tem decorativa de comidinhas. Essa é corretiva de nuvem. Também tem kit de lápis com borrachinha, apontador. Esse lápis de cor também é legal, que é da CIS. Tem também no modelo neon. Ele é muito lindo. Também tem um metálico ali no site. Canetinhas da Jolie, que tem várias cores aqui na canetinha. Muito legal. Essa daqui que é uma maravilhosa. Ela tem rosé gold com rosa. A caixinha também é linda. É lançamento da Jokar. Mini grampeador. Duas reguinhas da Mini. Elas têm formatinhos. E quando ela abre, ela fica com 30 centímetros, gente. É bem legal. É que com uma mão não vai dar muito certo. Mas, ó. Tá vendo o formatinho? Ela fica enorme. Também tem carimbos. Um da Marie. Um do Animalucos. Que tem esses desenhos aqui. E olha quanta borrachinha. Gente, essas daqui são perfumadas de bolinho. Também tem essa aqui de batom da Atriz. Aqui você abre, ó. E aí fica o batomzinho. Olha que legal. Tem também na cor roxa, que é lindo. Essa é perfumadinha. Também tem essa aqui da Molin. Que é uma caneta borracha. Também tem do Mickey no site. E aqui também tem essas outras fofurinhas. Adorei. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de ver os pedidos. De ver como que vai ficar. A gente tá organizando. Espero que essa semana a gente finalize a pauta. E aí eu vou poder mostrar pra vocês, tá? Vou deixar cupom ativo pra vocês aproveitarem o site. Que tá recheado de produtinhos lindos. Alguns itens também voltaram, tá bom? Vou deixar o link aqui. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.